Vamos lá, qual que é a diferença que você tem pra mim, que tem alguns dígitos de milhões em contas, em investimentos, qual que é a nossa diferença? Pode falar o que você acha. Sim, é questão de... Eu vou começar, vamos fazer o seguinte. Autoridade. Então você fala uma coisa, eu falo outra. Ok. Fechou? Então vai lá, você falou o que? A autoridade. A autoridade ela é construída ou ela é delegada? Construída. Então você não construiu, certo? Certo. Então nós não temos diferença nenhuma, você só não fez. Exato. Então tá, vamos pra segunda agora. No seu olhar tem frustrações não resolvidas. Olha no meu se tem. Não. Eu acho isso mais pesado que a autoridade. O olhar dele é carregado. Aí é questão de leitura. Olhar pra você, eu vejo um cara que tem frustrações não resolvidas. É mais caro que qualquer outro item. O que eu faria? Agora. Resolva essas frustrações pra arrancar isso de dentro desse peito. Porque qualquer coisa que eu tentar enfiar nessa cabeça, na hora que for descer pra cá, tá sem espaço. Tem que resolver as frustrações da vida. E depois você vai gostar tanto de frustração que você vai falar, manda mais. Porque se chegar já leva na lata, de cara. Porque o que eu quero é pegar o código. Quem não viu a postagem no Instagram, tá escrito assim, ó. Eu brigando com o cara. Tá escrito. Uns comemoram, outros choram. Eu pego os códigos. Será que eu fico fazendo a corrida? Eu tô nem aí. Se é troféu, se é não sei o quê. Eu quero só atravessar a linha de chegada e falar. Atravessei. Me dá os códigos. Os códigos dos que choram e dos que estão sorrindo. Dos que estão ganhando, perdendo, qualquer coisa. Então, tudo faz. O que é o código? Carrega o código. Vamos lá. Você mandou, é um ping pong. Você mandou a autoridade. Você não construiu. Você tem que construir. Eu posso ensinar todas essas coisas aqui pra vocês. Eu te falei da frustração. Vai ter que ressignificar isso aí. Agora é a sua vez. O que eu tenho de diferença pra você? Confiança. Confiança. O que é confiança? Alguém sabe como é que adquire confiança? Hã? Anota aí como que constrói confiança. É resultado empilhado. Presta atenção só um pouquinho. Presta atenção. O que que é esse negocinho? Ele começou falando autoridade. Eu falei frustração. Ele falou o que agora? Confiança. Pra ser confiante precisa de cura. Aí você vai falar com a boca assim, ó. Resultado cura. Então... Como é que é seu nome? Alexandre. Alexandre. Alexandre ou grande. Amém. A frustração é tão grande que ele fala. Não é grande. Só você, Alexandre. Não sabe que você é grande. Porque se Deus coloca imagem semelhança. Tem como esse cara ser pequeno? Não. Eu vou falar um negócio que tem ardido no meu peito. Todo dia que eu estou acordando. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Respeite aquilo que Deus respeita. É muito forte falar que Deus respeita algo, né? Será que ele não te respeita por ter colocado imagem semelhança dele dentro de você? Você acha que ele não te respeita? Te respeita muito. Porque ele não fez isso com nada. Nem ninguém. A não ser você. Você é o único ser de todo o universo que ele pôs a imagem semelhança dele introjetada dentro de você. Por que esse homem não tem confiança? Vou voltar no primeiro item. Não resolveu as frustrações. Não abriu espaço. Não se curou com novos resultados. Eu todas as vezes... Vocês podem falar que é besteira. Eu vou falar porque é real. Todo volante de carro mais caro que o outro que eu segurei. Eu fiquei mais confiante. Todo crescimento de público me ouvindo no Instagram ou presencial. Eu fiquei mais confiante. Cada pessoa que eu fui ajudando a prosperar. Eu falei. Eu sou uma máquina de destravar a gente. Cada evento. Imagina. O atendente de call center um dia resolve fazer um show. Aí eu falava na oração com os sócios. Eles esperavam seis mil pagantes. E na minha oração. Nunca me enxergue com o evento. Eu falava. Quinze mil pagantes vão estar nesse evento. Aí no meio da oração. Todos os sócios diziam assim. Eu falava. Mas o que foi que vocês estão quebrando energia? É porque você é doidinho. Nunca teve quinze mil pagantes estar nesse lugar. Não ganha na arena. Eu falei. Então eu vou repetir a oração. Desculpa. Quinze mil e quinhentas. Porque quinze mil ninguém está aceitando aqui. Fomos lá. Fizemos um evento. Quinze mil trezentos. Alguma coisa. E aí no palco. Todo mundo que estava rindo. Eu. Vem cá. O que você está fazendo no evento? Você nem importa com o evento. Não. Quando eu digo. Não importa com o evento. Com o desenrolar do evento. Você quer que o negócio esteja funcionando para todo mundo. Então você não curte o evento. Chamei todo mundo. E falei. E aí. Vocês viram aí o relatório? Eu vi essa cena. Só que vocês estavam atrapalhando. E eu sou o doidinho. Desculpa. 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 O doidinho. No primeiro evento que fez. Deu quinze mil pessoas. Aí um dia eu vi. Faltando dezessete dias. Para o final do. No final do ano. Dia vinte e nove. Sentindo meu coração. Vamos mexer o Goi na arena. É o mesmo lugar. Gente vindo do mundo inteiro. Do país inteiro. Quando eu fiz uma enquete. Quem é de Goiás? Quinhentos pessoas levantaram a mão. Tinha dezesseis mil. Quinhentos a mais do que naquele evento. Aí eu olho para aquilo. E falo. Você é louco. Aí um dia. Vamos para o estádio de futebol. Dez dias. Mas é porque você é bom demais. Não é não. Frustrações resolvidas. Autoridade construída. E confiança no talo. Porque quanto mais. Resultado você tem. Mais brabo você fica. É muito doido esse negócio no cérebro. Você eleva a frequência do cérebro. É por isso que você não tem que querer um milhão. Você tem que querer bater mil. Fazer mil amanhã. Inclusive. Anota aí. Eu quero fazer uma palestra. Põe para terça. Uma palestra na terça-feira. Como fazer uma renda nove e vinte e quatro horas. Se você não fizer. Esquéssemos. Não tem como não fazer. Então vamos lá. Ele começou o pingue-pongue. Acabei de falar. Como é que trata a confiança? Com cura. Empilhamento de resultado. Anota isso aí na internet. Empilhamento de resultado. Depois você põe de novo assim. Resultado cura. Todo o país que eu pisei. Você tem que ver o dia que eu peguei o primeiro avião. Que eu deitei o banco todinho. O que eu fiz quando você deita o banco todo? Executivo. Eu chamei o Marquinhos. Marquinhos. Tem um negócio. Se falar que atrapalha. Ele não precisava nem comprar passagem de avião. Aconteceu um negócio. Falei. Marcos. Eu preciso que você destrave. Aí ele falou. O que significa destravar? Eu falei. Não vai na econômica não. Você vai do meu lado. Para a gente ter ideia. Aí ele falou. Quanto que custa do seu lado? Deu 48 mil a passagem. Ele olhou para mim. Você vai dormir? Eu falei. Vou. É. Então eu não vou. Falei. Não. Eu tenho que ter a liberdade. Eu paguei 48 mil a passagem. Marcos. Então vamos assim. A gente conversou as quatro horas. Depois dorme. Fechado? Fechado. Ele nem precisava pagar passagem. Ele roda o mundo inteiro sem pagar passagem. Paga só uma taxa de embarque. É o mesmo cara que tem um avião sem necessidade. É o mesmo cara que toma as decisões. Que eu chamei ele para quê? Para aumentar a confiança dele. Aí depois que anda fala. E como é que vive você isso aqui agora? Você anda no Airbus. Na primeira classe. É assustador. Assustador. Isso vai aumentar a sua confiança. O dia que eu, Pablo Marçal, cheguei lá em Dubai. Eu falei. Onde que fica o Burj Khalifa? Me leva lá. Cheguei no Burj Khalifa. Perguntei qual que é o valor da suíte mais cara. Aí a mulher. Eu pensei que ela ia falar. É 20 mil. Eu tinha lido há muitos anos atrás que era 20 mil. Aí ela. 55 mil. Aí eu falei. Passa o meu cartão aí. Ó. Que idiotice que eu estou fazendo. Aí ela foi passar. Não passou. Aí eu falei. Aleluia. Saí na hora. E falei. Está resolvido meus problemas. Eu queria. Aí comecei a discutir comigo mesmo. Aí eu pensei. Ih. Está acabando a live já. Que merda. Os primeiros minutos de todas as minhas palestras. Eu sempre coloco alguém que eu estou multiplicando talento. Vocês já perceberam isso? Eu fico lá atrás. Eu estou lá atrás. Fico ouvindo tudo. E estou lá bolando algumas coisas. Presentes do futuro. Você falou confiança, né? Eu vou te falar o seguinte. Autoridade, confiança e frustração. Como é que conecta com pessoas? O que nós temos de diferente? Network. 85% dos resultados dependem das conexões que você faz. O cara frustrado. Se é autoridade construída. Com confiança baixa. Como é que ele faz network? Responde aí no microfone. Tem que se desenvolver. Moço, tem que resolver. Primeira coisa que eu te falei. Porque eu fui direto no item. Fui direto no item. Tem a ver com autoimagem. Você tem uma parede de cara que está cansado o tempo inteiro. E aí você anota outro código. Quem vive no propósito não cansa. Amigo, eu corri meus 5 quilômetros. Corri três vezes. Acordei 4h59 da manhã. Dormi uma hora da manhã. Eu estou com cardio cansado. Olha para mim. Como que funciona esse trem, mano? Liga a turbina naquilo que você foi chamar. Não vai cansar nunca. Cansar você é fruto de não fazer aquilo que Deus te chamou. Ai, mas eu estou ruim. Você está comendo direitinho? Está comendo exatamente o que eu preciso comer? Está praticando exercício? Mano, está errado. Você não tem que estar cansado. Está comendo, está dormindo, está praticando exercício, está se amando. Aí está uma listinha maior. Está cansado? Está alguma coisa errada? É um sinal do motor. Eu acelerei e ouvi um barulho assim no meu motor na corrida. Eu falei, soltou alguma coisa na turbina. E não tinha respondido ainda. Aí eu acelerei fundo e não tinha mais potência. Eu conheço o carro absolutamente. Cada movimento dele. Helicóptero. Eu estou no helicóptero. Qualquer maraúdia eu falo. Pessoal, faz favor. Alguém deixou cair alguma coisa? Não. Por favor, presta atenção. Caiu alguma coisa? Não. Ah, não. Faz só um negócio. Eu falei, então, não faça isso. Porque a gente pilota pelo ouvido e pelas nádegas. Você encosta no banco, você sente aqui. E a mesma coisa com o carro de corrida. O mínimo barulho pode ser uma coisa fatal. E eu preciso já tomar uma decisão. Então, não faz esse tipo de coisa. Estava subindo em um lugar bem alto. A aeronave começou a fazer outro barulho. Você já ouviu esse barulho? Para o piloto. Ele, não. Desce. Ele é melhor mesmo. Tipo, cara, você não conhece o barulho? Não brinca. Pelo barulho dá para saber. E a prosperidade faz barulho. Quem não prospera, o barulho é baixinho. Prospera o barulho até nos condomínios. O que você está disposto a fazer? Continuar trabalhando. Trabalhando o quê? Desenvolvendo. Você vai deixar ele embora de jeito? Vou. Porque a promessa é para o dia 25. Daqui até lá eu vou dar o meu melhor da instrução. Naquele dia é o dia do desbloqueio. Que dia que é? 25. Preciso reconfigurar minha cabeça. Aqui, ó. A única diferença que você está vendo. Qual que é a sua altura? 1,75. 1,75. Você está vendo fisicamente a diferença de altura de 7 centímetros. Só isso. Qual o peso? 82. Está vendo 3 quilos de diferença. Vamos pegar as diferenças que você consegue ver, tá? Chega para cá. Você está vendo alguém que tem 82 quilos? 82. Então são 3 quilos de diferença. 7 centímetros de altura. Qual a idade? 34. Dois anos de diferença. Então eu estou há 24 meses na frente dele. 3 quilos mais pesado que ele. E 7 quilos mais alto. Isso me faz ser mais rico que ele? De maneira nenhuma. Então vamos pegar essas três coisas que eu falei. Vamos resetar e nós somos iguais do mesmo jeito. Ele não é do passado e nem do futuro. Certo? Sim ou não? É. A cabeça dele está no passado e a minha está no presente. Nisso ele perde feio. Eu não carrego frustração porque eu já resolvi. Demora a resolver. Agora imagina agora medir a cabeça. A frequência dele. Só as coisas que a gente jogou até agora. Aqui chama córtex visual. O lugar onde o judeu põe um chapéu. Chama córtex visual. É onde você guarda todas as suas tradições. Meu judeu preferido está sentado aqui na frente. Né judeu? O judeu guarda as suas tradições debaixo da kippah. Guardada. Não mexa nas tradições. Então o que vai acontecer? Só tem uma diferença no final das contas entre eu e ele. Qual que é? Vamos ver se vocês sabem. Vocês da internet. Qual que é a diferença? Espera aí. Qual que é a diferença minha e dele? Vamos lá. Fisicamente. Quem é mais forte? Chuta. Você. Eu penso que ele é mais forte. Fisicamente. Eu não sei porquê. Ele parece troncudim. Sabe aqueles boizinhos? Eu pareço um pouco... É o bezerro e o touro. Não sei porquê. Eu tenho uma parece que ele é um pouco mais forte. A minha aparência. É o que eu vejo. Só que a mente dele é tão fraca que aí eu preciso de ir com uma mão. Não com duas. E se você quiser ir valendo, eu topo toda hora. Alguém pergunta como que você topa? Você não sabe o que você está mexendo? Pergunta. Você brigar com um cara que está com um problema emocional é mais fácil. Ele não usa a força física dele. A pessoa que tem problema de autoimagem, ela não vai. Quem é que já viu no MediPel? Estou rolando com gente. Cara muito mais forte que eu. Não dá conta de mover meu peito. Sabe por quê? Porque a sua mente determina a força e a energia que você põe na terra. Só tem uma diferença de verdade entre eu e ele. Ele é um Windows 95. Eu sou um iOS configurado. O hardware é igual. Não tem vantagens. Então nós temos duas máquinas iguais. Com pequenas. Com pequenas. 3 quilos. 7 centímetros de altura. 24 meses de existência a mais aqui na terra. De download. Só que o software que está rodando na cabeça dele. E o software que está rodando na minha é terrível. Vou explicar por quê. Eu vou mudar meu sistema operacional para você entender um pouco melhor. O dele é um headset que está travado no Windows 95. O meu é o Ubuntu da Linux. Que está redigitando e melhorando os códigos o tempo inteiro. 10 mil pessoas ajudaram a construir o Ubuntu, que é da Linux. É um sistema operacional com código aberto. Todo mundo contribuiu. Aqui tem um sistema operacional que não para de se reinventar. E aqui tem alguém da data de 1995. Vocês entenderam ou não? L, 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 L. Lifelong Learning. Frustração não tem negócio novo. A frustração vai te carregar. Vai ficar no Windows 95. Precisa fazer o quê para mudar o Windows 95? Atualizar o software. Reconfigurar. Fala assim, a minha mente. Precisa ser reconfigurada. Precisa ser reconfigurada. Precisa ser reconfigurada. Vocês entenderam ou não? E aí, não estude tanto. Parece um vagabundo falando, sim ou não? Seu pai mesmo não concorda. Porque acha que você tem que estudar. Tá bom. Explica a Bhaskara aí para nós. Terminou a escola? Sim. Então explica a Bhaskara. Bhaskara é... Deixa eu lembrar agora. Não, lembra aí. A gente está com o tempo, né? Está acabando o tempo? É raiz de delta ao quadrado, vezes x, vezes... Você é matemático? Não, eu sou contador. Você é contador? E usa para quê na vida real a Bhaskara? Para... Verificar a questão da curva de volume versus o lucro. De você identificar os pontos... Vamos supor que você está certo. Responde agora a pergunta. Por que você não prosperou sabendo disso? Sabe por quê? Tem uma tábua aí, não? Tem uma tábua aí, não? Se não arrumar uma tábua, arruma uma fita. Que eu vou fazer uma tábua no chão. Para vocês querem passar, vocês vão entender qual o problema deles. Vocês vão passar mal, ninguém vai dormir hoje. Eu tenho... Você não quer dormir, não? É bonitinho demais quando uma pessoa, ela... A alma dela quer gritar e aí ela vê depois o que ela fez. Ó, vamos supor que essa fita... Dá aí. Vamos supor que isso aqui seja a tábua. Está querendo trabalhar hoje? Ó, a tábua. Tábua, tábua, tábua ou tábua? Tábua. Tem que saber máscara para pegar a retinha assim, ó. Seguinte. Dá aí a... A... Opa, opa, opa. Tábua, cadê? Eu acabei de ver uma tábua aqui. Mas me dá ela. Ela é um símbolo. Eu preciso só de um símbolo. Ninguém carrega a cruz de Jesus e ele põe um símbolo assim no peito. Traz a tábua. A tábua no chão. Esse aqui é um negócio que mexe com a minha cabeça. Esse exercício aqui. Daí a tábua. Vamos supor que essa tábua... Tenha... Um metro de largura. Um metro de largura. Por vinte metros de comprimento. Se eu colocar essa tábua no chão. Um metro de largura. Com vinte metros de comprimento. Você tem medo de passar nela no chão? Não. Então passa nessa tábua. Passa nela aí. Tá passando nela. Ela tem vinte metros e um metro de largura. Te dá medo? Te dá medo? Então tá bom. Fecha os olhos. Imagina agora eu pegando dois guindastes. E subindo essa tábua a trinta metros de altura. Tá ventando só um pouquinho. O que que você sente? O mesmo comprimento. O que que você sente? Você sente que dá pra passar? Me fala o sentimento. Você acabou de passar nela no chão. Só que agora eu subi ela a trinta metros de altura. Com guindastes. Não tem uma corda. Não tem chance. Você dá a cor de passar? É a mesma tábua. É a mesma tábua. Dá a cor de passar ou não? Sentimento. Eu quero saber o sentimento. Pode ficar três aqui que ele vai passar. Se ele abrir o olho e falar que dá a conta. Você tem coragem de arriscar a trinta metros de altura? Numa tábua com vento sem cinto de segurança? Você consegue de verdade? Não tem certeza. Não tem certeza. Pega a pessoa que é boa pra te dar conselho. O que que ela vai falar? A tábua tem vinte metros. Você tem que mentalizar exatamente. São vinte passos largos. Tem um metro de largura. É maior que esse palco. Esse palco tem quinze. Vinte metros. É cinco a mais. De uma ponta da parede até a outra. Você consegue passar? Tá ventando muito. Consegue não? Mentaliza você passando. Pega aí a pessoa que mais prosperou perto de você. O que que ela te fala agora? Dá o recado dela. Tenha confiança. Essa pessoa falou que você... Ela passaria? Não, né? Não. Não. E por que que você vai confiar nela? Só chega perto da boca. Por que que você vai confiar nela? Porque eu acredito... Tu acredita nela. Pois é, mas ela não faria. Como você acredita nela? Não. Vai pegando os códigos. No chão. Cem por cento das pessoas passam. No ar não dá um por cento que consegue fazer a mesma tarefa. Chama a troca de dimensão. Em dois D todo mundo topa. Em três D não vai. O que que é esse negócio de prosperar? Pode ficar com a corda fechada. Esse negócio de prosperar é fazer a mesma coisa. Só que numa frequência mais alta. Fala assim, numa frequência mais alta. Uma atividade simples. Se torna muito perigoso. É muito perigoso. Fala. É empreender. Investir. Estudar. Transbordar. Porque vai subir na frequência. Presta atenção. No chão. Ninguém nem calcula risco. E a mesma tarefa quando eu vou tirando do chão. Que é subir a frequência. É assim que o cérebro se comporta. A maioria de vocês vão desistir no meio do caminho. Porque vai subir a pressão. Vai subir as críticas. Vai subir perseguição. Vai subir a pressão. A sua cabeça dá conta de fazer isso? Um monte de cabeça não dá. Não é que você é burro. Não é que você não dá conta. É porque você tem que ir subindo de glória em glória. De pressão em pressão. Você sabe como é que faz para um cara desse conseguir fazer isso? Vai subindo devagar. Vai aumentando o sarrafo. Vai aumentando o sarrafo. Abre os olhos. Não tem 20 metros. Mas você andar aqui no ombro desses caras, você cai. Se colocar um pouquinho para frente. E se fizer isso aqui, balançar um pouquinho, você cai. E como que faz para não cair? Tem que treinar. Começa a treinar lá no chão. Baixa a tabu. Baixa. Pode ir no chão. Um pouquinho. 50 centímetros do chão. Vem cá para você ver essa cena. Vem cá. Na altura que estava, se você não treinar, você é só bobo se você falar que vai passar. Mas se tiver 50 centímetros do chão, esse aí está 80. Baixa. 50 que eu pedi. Aí. Mais abaixo do seu joelho aqui. Aí. 50. Vem cá. Sobe aqui. Sobe aqui. O povo não está vendo. Sobe aí. Pode subir. Vira aqui. Do mesmo tamanho. Olha aqui. Se eu subisse aqui e te põe algum medo, segura isso. Segura bem aqui, olha. No joelho aí. Aí. Dessa altura ter subido, vai aumentar alguma coisa? Você tem medo de passar aqui? Nenhum medo. Sobe mais um pouco. Tem medo? Agora balançando. Se você não treinou, dá um medinho. Mas nessa altura é só pular, pelo amor de Deus. Mas tem gente que já falou que tem. Vai aumentando. Tem medo ou não? Tem não? Vai aumentando o máximo do braço. Deixa eu te falar. E balançando nessa altura? Se é uma queda errada, você pode cair e fraturar. Só seu crânio. Essa altura aqui é o suficiente para você quebrar a sua cabeça. Já aumentou o medinho. Eu quero que você guarde essa aula para sempre. Em nome da... Como é que você chama? A Karina e o Alexandre o Grande que pagaram essa aula. Vocês querem ir para um lugar que vocês não dão conta. Então vai ter que subir devagar. Porque se for subindo devagar, devagar, devagar. O aumento de pressão não vai estourar a turbina. Não vai destruir o compressor. Não vai despressurizar a cabine. Devagar. Se você quiser sair do zero ao cem muito rápido, você vai... Acabou o meu tempo. E aí E aí